Eu quero, como sempre, cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que tanto o nosso mundo precisa desse tempo de guerra. Eu queria trazer aqui um versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz assim, Viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o designo do seu coração. A palavra do Senhor nos fala da corrupção do gênero humano. A degeneração da raça humana avançava rapidamente, apesar da existência de alguns homens piedosos, tais quais Enos, Enoque e Noé. Então, eu queria que o povo cearense, nesse momento, prestasse atenção. Eu sei que esse vídeo vai chegar para irmãos nossos no Brasil e pelo mundo inteiro. E eu vim aqui para falar hoje do que aconteceu nesses últimos dias. Artur Duval, conhecido como Mamãe Falei, eu não sei o que foi que a mãe dele falou para ele. Porque a mãe dele devia ter falado para ele a palavra de Deus. Porque se a mãe dele tivesse falado para ele a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que ainda quando for grande, ele não vai se desviar dele. E, baseado nisso, no que o Artur Duval expressou e colocou para fora, que muitos pensam igual a ele, mas não foram pegos assim de surpresa como ele foi, e vendo também o que o Fábio Pochá e o que o Danilo Jantil fez esses dias, em um filme no Netflix, falando como ser o pior aluno da sala, ou o pior aluno do colégio. Onde aparece uma cena, onde o diretor, o coordenador do colégio, fala para os meninos irem masturbá-lo. E aí fica para o povo cearense, para o povo brasileiro, e para essa turma de esquerda aí, que querem enfiar ideologia de gênero dentro das escolas, não basta não esses homens lascivos e imorais, querem ensinar pornografia para os nossos filhos no Netflix. Aí eu queria dizer para esses hipócritas, para esses que dizem que são do bem, e querem colocar então no show de gênero, e querem colocar para ensinar a sexualidade da primeira infância, e falar para o povo cearense, as eleições estão aí. Esse camarada foi o segundo mais votado lá em São Paulo. Então tome cuidado, porque fala bonita, eu conheço um bocado aqui que fala bonito, mas viver o que fala é outra coisa. Muitas pessoas, muitas famílias, estão se prejudicando. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer, sabe por quê, deputado Heitor Ferrer? Porque não conhece a Bíblia? Porque não conhece a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que gera o temor a Deus no coração do homem. Foi a palavra de Deus que tirou de dentro da minha mente a laciva e a imoralidade, porque eu era um jovem, um adolescente, preso dentro do quarto, dentro do banheiro, que vivia preso, a masturbação, que vivia preso, a um vício diatólico, e que apresiona muitos adolescentes e jovens dentro dos seus quartos e dentro dos banheiros das suas casas, onde poderiam estar lendo a Bíblia, onde poderiam estar estudando, onde poderiam estar trabalhando. E aqui fica a fala de um homem que já sofreu muito na vida, mas sofri muito. Posso dizer que eu comi o pão que o diabo amassou. Depressão, síndrome do pânico, tudo isso porque me faltava a santa palavra de Deus, o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. A Bíblia é sagrada, ela já está dentro dos presídios porque nós conseguimos colocar lá e o governador sancionou. É lei, remissão de pena através da Bíblia sagrada. Os presos podem ser libertos dentro do cárcere. E agora nós estamos com o projeto de indicação 71-2022, dispõe sobre a inclusão da temática Bíblia nas escolas como tema transversal na grade curricular das escolas públicas mantidas pelo Estado do Ceará. Conto com o apoio dos pares, conto com o presidente das comissões, com a aprovação desse projeto, porque só a Bíblia pode lavar a mente do ser humano pornográfica, suja, imunda. Só a palavra de Deus pode lavar, regenerar, restaurar o homem na essência que Deus tinha desde o início, de fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança. E não pessoas como essas que vivem a decradação, a decradação total, só 30 segundos, presidente, para concluir, por favor. homens como esses que, pelo amor de Deus, eu tenho visto noticiários, eu tenho visto pessoas noticiarem, dizerem, é um absurdo. Uma mulher que fala que até pessoas nos Estados Unidos que dizem ser de esquerda, mas é um absurdo o que esses rapazes estão fazendo. Como pode colocar um filme e chega lá o homem tirando as calças para poder colocar duas crianças para poder masturbar ele. Onde é que o Brasil está chegando? Onde é que o Ceará está chegando? Onde é que o mundo está chegando? Jesus está voltando. E fica uma palavra aqui não do deputado, mas de um profeta de Deus. Busquem a Deus nos seus lares. Sabe em seus filhos para lerem as Bíblias. Orem. Se acheguem a Deus enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. Não estou falando de religião. Estou falando de você se apegar com Deus. Deus abençoe o Estado do Ceará. Deus abençoe o Brasil e as nações. E faremos tudo sempre por amor a Deus, por amor ao próximo e para a glória de Deus. Essa é a fala de um homem que já foi adolescente e jovem e sofri muito. Muito. Mas hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu não tomo carbolídeo, eu não tomo aldol. Eu sou homem livre para servir a Deus. Fica a fala de coração. Uma fala sincera de alguém que ama muito a Deus e ao próximo e que tem trabalhado há mais de 19 anos para resgatar pessoas do lamaçal do pecado. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine e que essas nossas ideias virem em lei aqui no nosso Estado. Tchau. 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 Tchau.